Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo pra vocês um Descomentando especial. Wolfsbane, primeira banda oficial do ex-vocalista do Iron Maiden, Blaze Bailey. Wolfsbane foi formado no ano de 1984. Isso mesmo, de 1984 a 1994, totalizando-se 10 anos, Blaze Bailey fez parte de Wolfsbane. Blaze Bailey e Wolfsbane não conseguiam emplacar, ou até mesmo chegar ao estrelato, ao sucesso. Quando Blaze foi para o Iron Maiden, quase ninguém conhecia a sua antiga banda e nem sabia de onde Blaze havia vindo. Wolfsbane veio a passos lentos, a banda demorou praticamente 5 anos para poder lançar o seu primeiro trabalho de estúdio. Foram gravadas diversas demos, a banda fez diversas apresentações em pubs, bares, botecos. E em 1989 a banda lança o seu primeiro trabalho de estúdio, que na minha opinião é o melhor trabalho de toda a discografia. Estamos falando do clássico Live Fast, Die Fast, de 1989. É um disco curto, rápido, direto, com ótimas canções. Canções divertidíssimas. Outro fato interessante é que o Wolfsbane, desde 1986, segue com a mesma formação. Blaze Bailey vocais, Giz Edwards na guitarra e back vocais, Jeff no baixo e o Steve Danger na bateria. É um quarteto, o Wolfsbane, e eles mantêm desde o primeiro álbum a mesma formação. Nesse excelente disco de estreia de 1989, a banda conseguiu a chance de abrir diversos shows para o Iron Maiden, que naquela época estava divulgando o álbum No Player For The Dike. E o Iron Maiden, o próprio Blaze Bailey disse que em todos os shows que ele abriu para o Iron Maiden, ele tentou ser o cara mais louco, o mais insano, o mais agitado e até mesmo o melhor que Bruce Dixon na performance de palco. O resultado deu certo, porque Steve Harris ficou impressionado com a performance de palco de Blaze Bailey. E o Steve Harris pensou assim, caso Bruce Dixon saia do Iron Maiden, Blaze Bailey é uma das opções. E acabou sendo a opção. O primeiro álbum do Wolfsbane rendeu bons frutos para a banda, principalmente esses shows de abertura. E claro, Blaze Bailey entregou todo o material que ele tinha para o Steve Harris. No ano seguinte, em 1990, o Wolfsbane lança um EP de inéditas, contendo a canção Steel. Em julho de 1991, uma pegada mais heavy metal, com umas pitadas de hard, é lançado o segundo trabalho de estúdio do Wolfsbane, Don Fow, The God Guys. Disco bastante interessante, a banda mais madura. Podemos destacar aqui algumas faixas, uma delas a faixa Enzy. E aqui temos um ótimo disco, 12 faixas, canções bem trabalhadas. Blaze Bailey mostrando para o que veio. Já em 1993, é lançado o primeiro disco ao vivo do Wolfsbane, Massive Noise Injection. Tem 58 minutos de duração. E aqui temos uma excelente performance de Blaze Bailey. Isso mesmo, meus amigos. São 14 faixas. É o primeiro registro oficial ao vivo que mostra que Blaze Bailey, sim, anda bem ali, nos vocais. Claro que no Wolfsbane, por ser uma sonoridade mais hard rock, Blaze Bailey usava outro tipo de vocal. 1994. Mesmo já sendo efetivado no Iron Maiden, Wolfsbane lança seu terceiro trabalho de inéditas. É o intitulado Wolfsbane, de 1994, mantendo a mesma formação e trazendo 10 faixas inéditas. Aqui temos uma banda madura, mais heavy metal, com umas pitadas de hard. É um disco bem trabalhado, bem elaborado, porém, Wolfsbane seguiria ali na mesma. E no mesmo ano de 1994, foi lançado um EP de seis faixas, o Everington Waze. E Blaze Bailey foi se aventurar lá no Iron Maiden. Wolfsbane decidiu entrar em ato. A banda ficou praticamente parada. Eles não foram atrás de outro vocalista. 1999, Blaze Bailey está fora do Iron Maiden. Ele recebe o convite para integrar novamente Wolfsbane. Blaze Bailey recusou o convite e deu início a sua carreira solo. Porém, só em 2011, Blaze Bailey resolveu trabalhar em um álbum de inéditas com a banda. Primeiro foi lançado um EP. Did You It For The Money foi o EP lançado em 2011. Trazendo regravações e algumas canções inéditas. E enfim, em 2012 foi lançado o quarto e até então o último trabalho de inéditas do Wolfsbane. O álbum se chama Wolfsbane Save The World. Excelente trabalho de estúdio, mesclando heavy com hard rock. Um disco bem animado, que vale a pena sim ter e ouvir. Também foram lançadas algumas compilações. Em 2001, Lifestylers of the Bloke, Wendell Bisclure. Coletânea dupla. Em 2009, The Best of Wolfsbane. E no ano de 2015 foi lançado um EP de regravações. Em estúdio, até então o último item da banda oficial. O EP se chama Rock. Foi tirado poucas cópias para todo mundo. O grande defeito do Wolfsbane é que quando eles lançam algum material. É vendido apenas no site oficial em pequenas tiragens. Para se que a banda não confia em expandir o seu material ou relançar a sua discografia. Esperamos que algum dia, algum selo aqui no Brasil lance a discografia do Wolfsbane. São quatro álbuns de estúdio. É uma discografia curta, que nunca foi lançada nada por aqui. Seria interessante ter pelo menos o disco de estreia do Wolfsbane aqui no Brasil. Porque o Wolfsbane foi a primeira experiência musical do ex-vocalista do Iron Maiden, Blaze Bailey. E a banda promete um quinto álbum de estúdio. O novo álbum do Wolfsbane já está pronto. Segundo Blaze Bailey, também vale dizer que a banda tem mais dois discos ao vivo. O The Lost Tapes, A Secret Story de 2012. E o Go Loco, At The Elysium. E vocês, já conhecia o Wolfsbane? Qual o seu disco preferido? Qual a sua música preferida? Seria bacana se Blaze Bailey trouxesse para o Brasil um dia o Wolfsbane. Eu particularmente adorava ver um show deles. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e comente. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Em breve voltaremos com mais uma banda aqui no quadro, descomentando. Até mais.